Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, são 1h15 da tarde agora. Eu tava aqui organizando algumas coisas no computador, fazendo meu home office. Já almoçamos por aqui, a cozinha tá limpinha. Gente, a máquina de lavar louças já tá funcionando. Já, nossa, sério, tá sendo perfeito. É muito prático, né? Assim, a gente termina de almoçar, coloca tudo lá dentro, a cozinha já tá limpinha. E quem sabe depois eu posso falar mais sobre isso com vocês, né? Sobre como tá sendo a minha experiência com a máquina de lavar louças aqui. Mas enfim, seguinte, segunda-feira a gente foi passear no shopping. A minha irmã tava indo pra Brasília com o meu cunhado. Aí eu, minha mãe e minha tia, a gente aproveitou a carona e fomos pra Brasília também. Porque aqui em Unaí, onde a gente mora, Unaí, Minas Gerais, não tem shopping. E a gente adora passear no shopping. Tem várias lojas de fast fashion, outras lojas também que a gente gosta, enfim, que não tem aqui. Então a gente aproveitou essa carona aí pra fazer esse passeio. E aí fomos nós quatro no shopping segunda-feira e eu comprei algumas coisinhas que eu queria compartilhar aqui com vocês. Comprei algumas coisas pro bebê, comprei algumas coisas pra mim também, pro Gabriel, enfim. E eu queria compartilhar com vocês, né? Dar algumas dicas aí, mostrar os meus achados no shopping. Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa, né? Acaba inspirando vocês de alguma forma. Então é isso, eu vou ali pegar as sacolas e vou compartilhar com vocês. Bora! Como se eu tenha me empolgado, talvez. Nossa, eu tô olhando as sacolas aqui e tem várias dicas que eu quero dar pra vocês em relação às coisas que eu comprei. Que eu acho que vão ser úteis por aí, tá? Porque também eu não vejo muito sentido em mostrar só por mostrar, né? Eu tô mostrando aqui pra poder compartilhar algumas dicas. Porque eu sei também que muitas de vocês gostam, né? Eu postei alguns stores segunda-feira lá no meu Instagram. E aí sempre surge pergunta, né? Ah, de onde é tal coisa? Onde você comprou tal coisa? Vai dando dicas pra gente, conta mais e tudo mais. Mostra o que você comprou. Então, pra também atender esses pedidos aí do Instagram, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pelo que eu comprei na Riachuelo. Primeira coisa, eu comprei esse kit de bodys da Carters. Gente, sério, é muito fofo, é muito fofo, é muito bonitinho. Uma das coisas que eu sabia que eu queria olhar era body da Carters na Riachuelo. Porque muita gente fala que vale super a pena, que a qualidade é boa, que o preço é em conta, que vem esses kits, enfim. E vou ser bem sincera, eu comprei só um kit. A única coisa que eu comprei pro Bielzinho foi esse kit. Por quê? Porque acaba que a gente ganhou bastante coisa, ainda vão chegar outras coisas de parcerias e tudo mais. Então eu não quero me precipitar, assim. Eu quero esperar um pouco, ver como é que vai ser, o que que vai faltar, o que que vai realmente precisar. Pra depois eu comprar, né? Pra também não ficar com muita coisa desnecessária, pra não ficar com coisa demais. Então eu comprei esse kitzinho aqui, que eu achei muito fofo, ó. Vem quatro bodys, esse cinza, ó, cinza clarinho, listrado de branco. Esse daqui, que é azul marinho, tá vendo? Com listrinhas azul marinho. Esse outro aqui, que também é com listrinhas pequenas, só que cinza. E esse daqui, que é com listrinhas maiores, só que com fundo branco e as listrinhas são azul marinho. E, sério, é muito, muito fofo. Ele é de botãozinho aqui, ó, embaixo. Eu sei que compensa bastante body com zíper, né? Com zíper aqui, assim. Muita gente fala que é super prático de vestir, de tirar, né? Enfim. Mas não tinha nenhum lá que eu gostasse, assim. Os que eu mais gostei foram esses. E esse kit com quatro custou R$149,90. Aí, também da Riachuelo, temos aqui esta bermuda muito fofa, que foi minha irmã, que deu de presente, gente, pro Gabrielzinho. Ela viu lá e falou, não, não aguento. E eu falei, não, também não aguento. É muito fofa. Ah, uma coisa. Aqueles bodys são pra seis meses, tá? O tamanho deles é seis meses. Esse daqui, o tamanho é pra doze meses, um ano. Essa bermudinha aqui custou R$99,90. É muito fofinha. Ela é listradinha de azul. Na Riachuelo, eu também comprei, pra mim, este vestido. Lindo demais. Ele é nesse modelo mais coladinho, só que... Ai, peraí que tá do avesso. Deixa eu virar. Só que ele é num tecido mais grosso. Então, eu gosto mais, sabe? Esses vestidos coladinhos, quando são muito fininhos, muito molinhos, eu não gosto muito. Então, eu prefiro que seja um tecido mais grosso, mais estruturado. E esse daqui é assim. Ele é nessa cor maravilhosa, né? Que eu amo. E ele é assim, nesse modelo regata. E ele custou R$99,90. Esse daqui é o tamanho M. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Eu tirei foto no provador. Eu só achei a fenda dele muito grande. Eu prefiro que seja um pouco menor. Então, eu vou ver se a minha mãe, com as suas habilidades de costura, dá uma fechadinha aqui nessa fenda da lateral. Mas é isso. Eu amei. Super confortável. Eu tô amando vestidinhos assim, nessa fase. E geralmente, eu gosto de usar esses vestidos com alguma coisa por cima. E aí, eu já montei o look completo lá. Que é com essa... Com esse cardigan aqui. Com esse casaquinho. Ele custou R$39,90. Eu achei ele lindo. Eu achei com um preço super bom. Ele é marrom. Nesse tom de caramelo. Mas ele tem uns brilhos, tá vendo? E fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amei com o vestido. E combina também com vários outros vestidos. Com outras peças que eu tenho aqui. E aí, tem aquela parte lá perto do caixa. Que é uma coisa de louco, né? A gente vê várias coisas. E a gente acha que a gente precisa de tudo. E tem garrafinha. E tem lenço de maquilante. Tem não sei o que. Mais uma coisa que eu realmente tava precisando. E que eu encontrei lá. São cílios postiços. Esses daqui são da Kiss. Que é uma das marcas de cílios assim que eu mais gosto. E tinha justamente os modelos que são os meus favoritos também. É o All Natural 01 e o All Natural 02. Ficam super naturais, super bonitos. E eu tava precisando. Cada um custou R$19,90. Aí agora, vamos para os meus achados da Renner. Vamos lá. Primeiro, temos aqui essa camisa que o Gabriel já usou ontem. Que eu peguei ali pra mostrar pra vocês. É uma camisa xadrez cinza. Linda demais. E ela tem aquele tecido. Gente, eu não sei qual que é esse tecido. Mas é aquele tecido que fica mais quentinho, sabe? Um tecido que lembra moletom, mas não é moletom. Não sei explicar. E o Gabriel gosta muito de camisa assim, xadrez. Aí quando eu vi essa lá, eu falei, hum, acho que ele vai gostar. Essa camisa custou R$139,90. Agora eu vi aqui na nota o nome desse tecido é flanela, né? Tecido flanelado. E ficou linda. Deu super certo. Também comprei este kit de pincéis. Pincéis, porque eu já tava precisando de pincéis novos. Meus pincéis estão bem antiguinhos. E tá um diferente do outro, sabe? Aí eu queria um kitzinho mais parecido. Mais assim, que ficasse, sabe? Enfim. Aí eu comprei esses aqui dessa marca Alquimia. Alquimia, não sei como é que fala. Custou R$99,90 esse kit. Eu não achei barato. Confesso que eu achei caro. Depois eu fui olhar na internet um kit de pincéis da Real Techniques. Que é aquela marca super conhecida, super famosa, muito boa e tudo mais de pincéis. E era, sem ter alguma coisa, um kit com vários pincéis. Vinha menos pincéis do que esse. Ou seja, esse daqui ainda saiu mais barato. Mas pra ser uma marca que eu não conheço e tudo mais. Eu confesso que eu achei caro. Mas eu apostei, gente. Eu tô apostando que são pincéis bons, que vai dar certo. E eu amei a embalagem. Fui convencida pela embalagem. E enfim, vem nessa caixinha. Tem uma necessária aqui atrás. Não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Mas tem uma necessaire. Então vamos ver. Depois eu posso testar e contar pra vocês o que eu achei. Outra coisa que eu comprei. E que eu tava precisando... Precisando assim, né? É porque a minha garrafinha de água é um azul super discreto, né? Vocês já viram aí nos vídeos. Acho que num dos últimos vlogs que eu postei aqui. E aí, gente? A garrafinha não combina com a decoração aqui de casa, entendeu? Eu coloco ela em cima da mesa, mas não fica legal. Então eu queria ver se eu achava uma garrafinha bonitinha. E encontrei essa daqui. Ela custou R$39,90. É uma garrafa infusora. Então tem como, acho que, colocar fruta, chá. Sei lá como é que é que funciona isso daqui. Depois eu tenho que testar direito. Mas ela é transparente. Tem essa tampa aqui. Tem esse efeito madeira, né? Imitam a madeira. E eu achei ela linda. Então essa vai ser a minha nova garrafinha do momento. Comprei também esta bolsa verde. Que eu tô completamente apaixonada. Uma coisa que eu tava procurando lá, que eu queria ver se eu encontrava, era alguma bolsa com uma cor diferente. Porque a maioria das minhas bolsas são neutras. E eu sempre uso as mesmas. Então eu queria uma bolsa diferente, assim, uma cor diferente. E eu encontrei essa daqui, que eu fiquei completamente apaixonada. Ela tem esse modelo assim, ó. O mais arredondado aqui. E reto aqui. Tem essa fivela dourada, que eu gostei bastante. Por dentro ela é assim, ó. Tem um zíperzinho aqui. Ela tava, na etiqueta, custando R$129,90. E aí, quando eu fui passar no caixa, ela estava por R$79,90. Tava de promoção. E é ótimo, né? Quando a gente chega no caixa, eu prestar mais baixo do que a gente imaginou. Então eu fiquei super feliz. Achei que valeu super a pena. Tô louca pra montar looks com ela. Comprei esse joguinho aqui, ó. Porque eu tava querendo um colar dourado mais comprido. Essa era uma coisa também que eu fui procurando, assim. Ver se eu achava. Aí eu encontrei esse daqui, que na verdade é um kit. Custou R$35,90. Vem esse brinquinho de pérolas, um dourado. E o colarzinho, ó. E aí é um colar mais comprido. Do jeito que eu tava querendo. Kit de meias pro Gabriel. R$39,90. Nada muito interessante, né? Mas são três meias. Uma meia preta, uma cinza e uma branca. E dois kits de meias pra mim. Porque eu tô usando bastante tênis. E eu gosto daquela meia que não aparece, sabe? Aquela meia que fica... Tem o cano invisível, né? Ela meio que não tem cano. Então eu comprei essa daqui. E essa daqui. Essa daqui ela é bem pequenininha mesmo. Bem sem cano nenhum. E essa daqui já é um pouquinho maior, ó. Essa custou R$25,90. Essa R$19,90. Cada uma vem em dois pares. Nossa, então eu comprei quatro. Bastante meia. Mas enfim, vamos lá, né? Vou usar bastante, já que eu tô usando muito tênis. Mas enfim, eu poderia ter comprado só uma. Acho que eu não me atentei a isso, mas tá bom. Agora vamos pro que eu comprei na C&A. Uma coisa que eu fui procurando, assim, tentando olhar, eram camisas pro Gabriel. Vocês já viram essa outra, né? Que eu mostrei a cinza xadrez. E aí lá na C&A eu encontrei essa daqui, que ela é azul. E ela tem um tecido diferente, assim. Lembra um linho, mas não é linho. É algodão. Mas ela dá um efeito diferente, assim. Achei bem bonita. No vídeo tá até um tom de azul mais claro. Acho que é por causa da luz natural aqui. Mas é um tom de azul mais escuro. E ela custou R$99,90. Eu achei em conta, porque camisa masculina não é um negócio tão fácil de achar por menos de R$100,00, né? Essa custou R$99,90. Mas enfim, eu gostei. Achei bem bonita. E aí eu comprei essa outra aqui também. Também custou R$99,90. Ela é cinza. E eu achei linda demais. O Gabriel gosta muito de roupa cinza. A paleta de cores, né? Tipo as cores que ele sempre usa. É cinza, branco, preto e azul. Mas cinza eu acho que é o que ele mais usa. Ó, aí eu achei ela bem bonita. Tem os botões pretinhos. Tem um tecido também bem gostoso. Aí outra coisa que eu também tava procurando pro Gabriel era suéter. É suéter, gente, que fala? Enfim, essas blusas assim, ó. A blusa de frio. E aí ela... Essa daqui lembra um tricôzinho. Não sei se é tricô. Enfim, essa daqui custou R$119,90. Ela é cinza. E as listrinhas são bege. Eu achei linda demais. Ai, combina com os bodys do Gabrielzinho. Ah, vai ficar fofo. Aí o Gabriel coloca essa e o Gabrielzinho bota um bode listrado. Ai, vai ficar fofinho. Já fiquei imaginando aqui. Aí pra mim, na C&A, comprei esta blusa. Que é uma blusinha bege. Básica. Ela custou R$69,99. Tem essa golinha mais alta aqui, que dá pra você dobrar. E ela é bem molinha, bem gostosa. Eu tô gostando muito de blusa nesse estilo, ó. Parece bastante essa daqui que eu tô. Só que ela tem uma golinha. E eu tô gostando muito de blusinha, sim. Então, eu vi ela lá e curti bastante. Gostei muito da cor. Aqui na manguinha, ela tem esse detalhe, ó. Com esses botões, que eu achei bem bonita. Comprei esta bolsa. Que, gente, a hora que eu olhei pra essa bolsa, eu falei... Nossa, ela é super vintage. Eu amei. Achei minha cara. E ela serve tanto pra você usar como carteira, como bolsa mesmo. E também como necessaire, né. Dá pra colocar produtos aqui de maquiagem. Enfim, achei ela bem bonita, bem charmosa. E ela custou R$99,99. Assim, né. Não foi baratinha, mas... Eu gostei tanto, mas tanto. Ah, eu amei. Já tô imaginando looks com ela. E comprei também esse brinco aqui. Que eu fiquei apaixonada. Eu amo brincos nesse estilo, ó. Ele não é nem tão grande, nem tão pequeno. Não é brincão, assim. Mas também não é brinquinho, igual esse daqui que eu tô, sabe. Então, eu gosto muito de usar esse tipo de brinco pra dar um realce no look. Ele custou R$39,90. Ele é verde escuro, com esse detalhe dourado. E eu já estou louca pra usar. Na Amaro, eu comprei um vestido. E, gente, agora a Amaro tem lojas físicas, né. Em alguns lugares, em alguns shoppings. E lá no... A gente foi no Parque Shopping Brasília. E lá tinha. Eu achei bem legal. A Amaro tem muita roupa bonita, né. E eu comprei um vestido. Quando eu olhei pra ele, eu fiquei assim... Que vestido lindo. Nossa, muito lindo. Só que aí depois eu falei... Hum... Será que vai dar certo com a barriga? Será que eu não vou ficar me sentindo muito grande, assim? Tipo, sabe? Muito esvoaçante, muita coisa. Eu falei... Não sei. Aí eu falei... Ah, não. Tá, não vou experimentar. Depois eu falei... Não, vou experimentar pra ver. Pra tirar a dúvida. E quando eu experimentei, eu simplesmente amei. Eu já fiquei imaginando umas fotos, assim... Bem barrigudas, sabe? Eu achei ele super sofisticado. Me lembrou aqueles vestidos, assim... Meio... Dolce & Gabbana. Uma mistura também de uma outra marca que tem. Que tem uns vestidos assim... Enfim, eu achei muito, muito sofisticado. Muito bonito. E ele ficou lindo no corpo. Ficou com um caimento bem bonito. Tem esse estilo romântico, vintage e elegante ao mesmo tempo que eu gosto. E ele tem um zíper aqui atrás. E a cintura dele tem elástico. Então, pra mim, funcionou super bem, né? Vou conseguir usar aí, provavelmente, até o final da gestação. Eu imagino. E eu já fiquei imaginando também umas fotos de grávida, né? Como eu falei, assim... Aquelas fotos bem barrigudas. Imaginei já com ele. Ele tem esses babados aqui. E ele custou R$379,90. Foi uma das peças aí mais caras. Mas eu imaginei que valeria a pena, assim... A qualidade, o acabamento dele é muito bom. Ele é um tecido, assim, mais... Sabe? A gente vê que o acabamento dele é bem bonito. É uma peça mais sofisticada, né? Então, eu consigo... Claro, consigo usar durante o dia. Porque é uma peça leve. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ir num evento, assim... Né? Mais sofisticado. E provavelmente vai ser uma peça que eu vou usar por bastante tempo. Então, eu achei que valeria a pena ir. Achei que seria um bom custo-benefício. E pra finalizar, eu nem ia mostrar. Mas eu acho que vai ser legal mostrar pra dar algumas dicas pra vocês. Eu fui na Lingerie. Que, sinceramente, é uma das lojas que eu mais gosto. Comprar Lingerie, assim... Já comprei várias vezes e todas as vezes eu gostei. A maioria dos meus sutiãs, das minhas calcinhas, são de lá. E eu gosto bastante. E eu quero dar uma dica pra vocês. Por quê? Eu tava querendo uma calcinha que fosse bem confortável pra usar agora na gestação. Mas que fosse bonitinha também, né? Que não fosse... Uma calcinha... Né? De qualquer jeito. Eu queria alguma coisa bonitinha e confortável. E aí, lá tem esses modelos de calcinha, ó. Que são mais larguinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, ela não vai ficar enrolando. Porque tem calcinha que, conforme a barriga vai crescer, ela fica enrolando. Né? Porque meio que ela não se acomoda muito bem no corpo. Então, eu queria uma calcinha, assim, mais larguinha, ó. Mas que fosse bonita. Então, ela é toda rendada, gente. É a coisa mais linda, assim. Super delicada. E lembra bastante os outros modelos de calcinha que eu gosto também da Lingerie. Que é esse modelinho aqui, ó. Também com renda aqui na lateral. Ó. Tão vendo? Porque fica super confortável. É... Eu não gosto, assim... Eu não tenho calcinhas que são muito apertadas. Que tem um tecido muito robusto, assim, na lateral. Eu gosto só de calcinha, assim, com renda na lateral. Porque fica muito mais confortável. Não marca. Ajuda a evitar o lote, né? Assim, na lateral. Então, eu gosto de calcinha nesse estilo. Aí, eu fiz a festa, gente. Eu comprei quatro calcinhas de cada modelo. Comprei quatro desse modelinho que já é o que eu usava, né? Desse modelinho aqui que não é grandão. Que é esse modelinho aqui normal. Eu comprei quatro. Comprei a branca, a preta, azul escuro e rosinha. São cores, assim, bem coinga. E as mesmas cores dessa mais larguinha. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês. É um negócio super íntimo. Calcinha. Mas eu acho que vale a pena compartilhar. Pra aquelas que estão... Que são gestantes também, né? Mas que querem uma calcinha mais confortável. Então, fica aí a dica pra vocês. Ou até mesmo pras não gestantes, né? Assim como eu, quando ainda não estava grávida. Eu sempre focava em calcinhas que são de renda. Pra não ficar marcando aqui. E não ficar incomodando. Então, essa é a minha dica. Eu gosto muito das coisas da lingerie. Ah! E lembrando que... Essas calcinhas... Deixa eu ver aqui o preço direitinho. A calcinha maior, ela custa R$59,90. A menor custa R$54,90, né? Aquela que não é, tipo, shortinho. Na compra de quatro calcinhas, ganhava 30% de desconto. Então, por isso que eu peguei quatro de cada pra compensar. E também pra eu... Porque eu tava, né, já querendo logo. Lá na lingerie tem várias coisas assim, né? Que eles dão desconto e tudo mais. Então, vale super a pena. Quando você estiver precisando comprar lingerie. Vai e já aproveita pra comprar, assim, várias. Porque geralmente tem esses descontos, né? Então, você já faz o seu... Você já renova aí. Calcinha, sutiã, enfim. Então, basicamente foi isso que eu comprei. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Mas eu acho que foi isso. E agora eu vou seguir a minha rotina por aqui. Vou seguir o meu dia. É, eu preciso produzir alguns conteúdos. Fazer alguns stories, algumas fotos, enfim. Vou mostrando também um pouquinho desses bastidores pra vocês. Bastidores da gravação aqui, ó, gente. Coloquei até um pijama pra gravar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, gente. Nossa, que frio que tá aqui. Seguinte, ontem eu não apareci mais. Porque depois daquela hora, gente, que eu comecei a produzir aqueles conteúdos. Foi tudo muito corrido por aqui. Eu tive que fazer tudo, assim, correndo mesmo pra terminar o quanto antes, né? Eu precisava terminar ainda ontem. Então, acabou que eu nem consegui mais gravar nada pro vlog, assim. Fiquei bem focada nisso. Mas, eu tenho aqui, né? Eu não sei o que eu falei. E aí E aí E aí Eu não vou colocar ele na minha orelha, né? Eu vou colocar ele na minha orelha, né? Então, depois ele ainda gruda na minha orelha aqui, né? E bora lá Pronto Ó, esses brincos lindos São da Apsi Studio Eu acho que eles dão um tchan assim No look, sabe? Toque de coque básico e eles dão já um realce, né? Ai, gente, tá frio Eu tirei a blusa só pra não me atrapalhar aqui Pra não derramar produto nela Mas eu estou aqui com frio Principalmente pó Toda vez que eu passo pó Quando eu olho a minha roupa, tá toda suja de pó Make feita Acabei me empolgando aqui, gente Ó, agora eu vou só finalizar esse coque Enquanto o spray aqui vai secando Vou pegar uma gelatina E vou ajeitando assim com escovinha Pronto Ó, estou pronta Coque feito Make feita E agora eu quero mostrar pra vocês A máquina de lavar, né? Que eu fiquei devendo mostrar um pouco mais Falar pra minha experiência e tudo mais E ontem à noite ela lavou várias louças E agora estão ali Só pra guardar mesmo, sabe? E aí eu vou guardando E vou mostrando pra vocês Mas antes disso Eu quero mostrar também o meu look de hoje Vou mostrar ali no espelho pra vocês Olhem só Hoje eu estou com esse macacão Que é da loja Weare... Whatever Isso Ele eu tenho há bastante tempo já Só que como ele é de malha E tem esse elástico aqui na cintura Ainda tá me servindo E eu acho que vai servir a gravidez toda Super confortável, gente O único problema é que É macacão, né? E ele é cheio de botão Eu tô indo no banheiro toda hora Aí eu não sei se eu vou ter muita paciência De ficar usando ele Porque toda hora que vai no banheiro Desabotou esse monte de botão Enfim Não sei se eu vou ter muita paciência Mas em relação a conforto Tá sendo tudo de bom, ó Ele tem esses bolsos aqui na lateral Ele é um tom de vermelho mais fechado Lembra um pouco um vinho, sabe? No vídeo fica mais claro, mais aberto Mas ele é mais fechado, assim Acho ele bem bonito Aí esse casaco é da Amaro Provavelmente eu não vou ficar com ele em casa Eu fui à missa hoje cedo E aí coloquei ele Porque tá bem friozinho aqui Mas pra ficar em casa Eu gosto de colocar um casaquinho mais leve Uma blusa de frio mais leve E esse daqui ele é bem estruturado, né? Então provavelmente daqui a pouco eu vou trocar Mas eu quis deixar aqui pra vocês verem melhor Nos pés eu coloquei essa sapatilha nude Que combinou direitinho com o casaco, né? Mais ou menos no mesmo tom Ela é da marca George Biscoff E eu gosto muito Super confortável Aí o brinco complementou, né, gente? Achei que combinou bastante E é esse o meu look de hoje, ó Barrigão 26 semanas, gente Ou já estamos na 27? Não sei, por aí 26 a 27 semanas Bielzinha está cada dia mais aparecido, né, gente? Olhem só Agora sobre a nossa experiência com a máquina lava-louças, né? Até o momento, gente Só alegria, só felicidade Realmente tem valido muito a pena, assim Tá valendo cada centavo E eu comentei mais num outro vlog, né? Vou deixar aqui nos cards O porquê que a gente decidiu comprar Mas basicamente é pra ganhar tempo, né? Pra eu poder ter mais tempo aqui na minha rotina Então a gente achou que iria valer a pena E realmente sobre esse ponto, né, de ganhar tempo e tudo mais Eu tô percebendo já a diferença Porque a hora que termina o almoço A gente só recolhe, assim, né? Vai colocando tudo aqui na máquina E logo, logo a cozinha tá limpinha Não tem que ficar preocupando muito, sabe? Então realmente tem nos ajudado a ganhar mais tempo aqui na rotina E sobre a limpeza, né? Se limpa mesmo Se é boa Se vale a pena O nosso modelo É a de oito serviços Da Eletrolux É essa daqui Eu não sei ao certo qual é a versão dela Mas eu sei que tem outras versões De oito serviços da Eletrolux Mas a nossa é essa daqui Esse daqui é o visor dela O painel dela, né? Ela é branca Pra combinar com a máquina de lavar roupa E é bom que a branca é mais barata, né, gente? Vocês sabem que esses eletrodomésticos Geralmente o branco é o mais barato Então, falei, ah, perfeito Show Ótimo Bom que combina aqui, então, com a máquina E sai mais barato Então, sobre esse modelo que eu tenho aqui Não tenho nada pra reclamar Ela tem limpado super bem De fato, as louças estão saindo limpinhas Então eu não tenho o que reclamar E agora eu vou tirar algumas louças que estavam aqui Porque como que a gente tá fazendo? É, geralmente a gente tá ligando ela uma vez no dia Pesquisei bastante Vi várias resenhas Assisti vários vídeos E eu já vi que tem pessoas Vão usar duas vezes durante o dia Outras pessoas vão usar de dois em dois dias E aí pode surgir aquela dúvida, né? Ah, Ana, mas você vai deixando as louças aí E só lava à noite, né? Só coloca a máquina pra funcionar à noite Não dá mau cheiro Não... enfim E não, gente Até o momento não passei por nenhum problema assim, né? De, sei lá, causar mau cheiro e tudo mais Até mesmo porque é só até o final do dia, né? Eu não deixo mais do que isso Mas pra quem deixa, sei lá, dois dias Vai usar a máquina dia sim, dia não Tem um modo aqui que se chama aquajete Que é meio que um jato de água Pra tirar, assim, aquele excesso de comida Aquele excesso de sujeira que tá na louça E aí dizem que isso ajuda bastante nessa questão do cheiro, né? Se for ter mau cheiro Aí você usa esse aquajete pra evitar Mas no nosso caso não passamos por nada disso Assim, tá super tranquilo até o momento É... a gente vai acumulando as louças do dia E à noite a gente coloca a máquina pra funcionar, né? Depois do jantar a gente junta tudo e coloca a máquina pra funcionar E tem sido ótimo desse jeito Não teve problema nenhum Tudo certo Aqui agora quem tá aparecendo é só o Gabrielzinho Mas enfim, gente Ontem à noite a gente colocou ela pra funcionar Depois do jantar E aí eu coloquei no modo panelas Porque tinha panela aqui Mas se não tivesse eu iria usar o modo normal Ou o modo express Que leva apenas 30 minutos Esse modo panelas Eu não lembro ao certo quanto tempo que demora Acho que é umas duas horas O normal Acho que é uma hora ou duas horas Enfim E a louça já sai seca, tá? Agora eu vou tirando aqui as louças E vou guardando Ontem tinha bastante coisa Bastante louça Ficou tudo bem cheio Uma dúvida também Ana, você coloca as suas panelas? Sim, eu coloco Eu sei que tem gente que não coloca Tem gente que coloca tudo Bota panela Põe tudo E assim Eu tô colocando as minhas panelas Porque eu não vi problema algum Não tá estragando As minhas panelas não são daqueles modelos caríssimos Que não podem ir em máquina de lavar louça Sabe? Enfim Mas eu sei que tem alguns modelos de panela Uns modelos mais caros Antiaderente Não sei o que Não sei o que lá Que não é recomendado Que não é bom você levar pra máquina de lavar louça Porque pode estragar Mas as minhas Tá dando tudo certo Tá tudo ok As minhas não é nenhum modelo muito especial não Então eu tô colocando elas na máquina também E como eu falei Eu tenho pesquisado muito Vi vários vídeos E eu vi que muita gente Que tem as panelas Tipo as minhas Também colocam na máquina E ok Aí você vai ver de acordo Com as panelas que você tem Com as vasilhas que você tem Você vê o que é que Que é que você vai colocar ou não Né? Gente Tem coisa que sai num brilho Mas num brilho Que fica melhor Do que se fosse a gente lavando Viu? Eu tô ficando bem satisfeita Pratinhos limpinhos, ó Brilhando Sequinhos Prontinho Tudo guardadinho Agora Deixa eu só compartilhar com vocês Os produtos que eu tô usando Porque são produtos diferentes, né? Não é o mesmo detergente Que a gente usa pra lavar na pia Tem que usar um detergente em pó Aí eu tô usando esse daqui Da Sif Gostei Assim, não tem muito o que dizer Porque eu nunca testei outros, né? Mas enfim Tô satisfeita E também comprei o secante O óleo secante A brilhantador Da Sif também E agora, gente Eu vou preparar o almoço por aqui O feijão até tá ali, ó Na panela de pressão E esse vlog vai ficando por aqui Me contem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram De acompanhar De conferir Se foram as comprinhas, né? Os bores fofíssimos Os looks, enfim Ou saber um pouco mais Da máquina de lavar louça, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem Podem deixar aqui nos comentários Que eu tento responder Como eu falei A minha ideia não é trazer Nenhuma resenha Nem nada Mas só quis compartilhar A minha experiência mesmo Porque eu tô bem satisfeita E muitas de vocês Tavam perguntando também E é isso Não esquece de clicar aqui no gostei De me contar tudo aqui nos comentários E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau